Salve, Androiders! Pedro Aguindo na área, como vocês estão, meus queridos? Já fiz vários vídeos, né, galera? Ensinando a construir barcos, tem alguns vídeos aqui no canal como fazer um barquinho de guerra, como fazer um barco com um sobrado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas ideias de barco e também te mostrar um bagulho muito louco, mano. Acharam um portal no Ark, mano. Um portal que te leva até a Redwood. É muito louco, fica comigo até o final desse vídeo pra você ver também. Já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve se não for inscrito. E vou te mostrar agora as ideias de barquinhos, mano. Começando pelo primeiro barquinho aqui, vou dar um zoom nessa imagem. Boa! Olha só, mano. Se liga nesse barco, galera. Tá bem assim, poluído, por assim dizer, mas tem bastante coisinha. Principalmente plantação, dinos e cofres, né, mano? Tem cofre de todo lado. Pedro, tá bem confuso esse barco, eu sei. Vou te mostrar um pouco mais clean. Esse daqui é um barco sobrado, que eu já ensinei a fazer. É bem simples também, é tudo bem, tá vendo? É tudo bem simples. É só coluna, pilar, teto, parede e tal. Pra você embaixo colocar teus itens e em cima colocar teus dinos, tá? Esse outro barco aqui é muito parecido com esse primeiro, só que tá menos poluído, por assim dizer. Tá vendo? Ainda assim tem muita luz, mas tá bem bonitinho. Nesse barco aqui, galera, é um barco mega base, né? Um mega barco mega base pra você, aqui embaixo, ter a sua craft. Pode ver que tem as bancadas químicas, tem forja, mas não tá mostrando. Tem o fabricante, alguns troféus, tem um tech kibble e cofre pra todo lado, né? Dois, quatro, dois, cinco, cinco, dez, quinze, vinte. Caraca, trinta cofres, trinta e dois, trinta e cinco cofres, mano. Não, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete cofres. Trinta e sete cofres nesse barco aqui. Se isso não for o suficiente pra guardar teu loot, mano. Trinta e sete barcos, galera, é coisa pra trinta e sete barcos, não, trinta e sete cofres, né? Mais um replicador aqui, muito louco. Isso aqui é barco OP, né, galera? É pra ostentar, mano. O próximo barquinho é bem parecido, só que com um pouco menos cofres, né? Tem os cofres tão mais espalhados aqui embaixo. Aqui em cima ficou um pouco menor, mas é muito parecido, ó. Tem seis geladeiras, tem forja, tem bancada química, fabricante, os troféus pra fazer a missão, replicador, né? Aqui embaixo você entra, dá pra pôr cama, dá até pra colocar ar-condicionado aqui embaixo pra você chocar algum ovo. Não recomendo chocar ovos, assim, ao ar livre, a não ser que você realmente vai ficar de olho pra ninguém vir e roubar você, né, galera? E aqui mais um barco sobrado, um pouquinho diferente daquele nosso, né? Esse aqui acho que ficou até mais interessante. Tá bem da hora mesmo, mano, bem da hora mesmo. Um barquinho sobrado. Embaixo, um barquinho de guerra, né? Bem simples e em cima um barquinho, esse sobrado pra você poder guardar principalmente os dinos voadores e poder chocar eles ali dentro. Você joga ar-condicionado e choca. Nota que aqui, galera, olha só, esse porto aqui, eu deveria ter pego essa foto como exemplo naquele vídeo que eu fiz do porto, né? Essa foto aqui, ó, o cara também colocou o porto, né? E fez as fundações aqui de cima, os tetos, pilares, né? E tetos de metal pra ninguém poder colocar barquinho aqui e vir querer bugar o barco dele, mano. Excelente. Isso daí eu já ensinei você a fazer pra você proteger teu barco. E por último, esse barquinho aqui, que foi eu que fiz. Eu, entre aspas, né? Um amigo meu que fez. Mas eu fiz pra um player em um dos meus servers, mano. Olha esse barco, mano. Full tech, galera. Full tech, barquinho full tech, mano. Tá top demais esse barco aqui, ó. 2, 4, são 6 voltos? Deixa eu ver. 2, 4, 6, mano. Nossa, 6, 12, 18, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41 cofres, mano. Acho que isso aqui é recorde, hein? Acho que isso aqui é recorde, galera. 41 cofres nesse barco aqui. E 3 geladeiras, fabricante, bancada química, forja, gerador. Aqui tem um alçapão que você usa pra entrar. E o replicador aqui em cima. O replicador ficando aqui em cima, galera, você pode navegar sem ter a visão obstruída. Já que essa parte aqui, ela tá aberta. Aqui faltou colocar algumas torretinhas, né? Tipo, pelo menos umas 4. O limite de torreta em barco é 10. Talvez até mesmo colocar as 10, né? Jogar aqui nas laterais. Pra se proteger um pouco mais de possíveis atacantes, tá? Se você quiser fazer algum barco desses e não tiver conseguindo, você pode trocar uma ideia comigo no Zap ou Discord. Que eu faço um barquinho desse pra sua tribo. Fechou? E agora eu quero te mostrar o Teleport. São poucas vezes que isso acontece. É muito raro. E são poucas vezes que alguém consegue filmar. Eu tenho aqui dois vídeos de pessoas que filmaram. E esse bug já aconteceu comigo há muitos anos atrás em live, tá? Eu não achei essa filmagem, mas já aconteceu comigo. E se já aconteceu com você também, me fala, tá? Eu vou te mostrar aqui o primeiro vídeo. Se liga que o cara tá em cima de uma madeira na Redwood. E agora ele voltou pro gelo. E agora ele voltou pra Redwood, mano. Ó, vou te mostrar de novo, vou te mostrar de novo, ó. O começo, pode ver que ele tá perto do vulcão. Entre a Redwood e o vulcão. Em cima da plataforma do Ketson. E aí ele vai entrar em um portal, entre aspas, e vai voltar pro gelo, mano. O cara tava lá no gelo, lá no iceberg, perto do barco dele, dos bichos dele. E aí, quando ele olha pra plataforma, ó. A plataforma não tá aqui, mano. A plataforma tá lá na Redwood. Meu Deus do céu, cara. A hora que ele volta, ó, puf. Se teletransportou de novo pra Redwood, mano. Esse portal é difícil achar, galera. É raridade, mano. Isso é muito louco. Esse bug, eu falo pra vocês, é um dos mais loucos que tem. E tem aqui, ó. De novo, o mesmo bug. E pode ver que é o mesmo local. Ó, o cara abriu o mapa pra gente ver. E pode ver que é o mesmo local. Entre a Redwood e o vulcão. A hora que ele dá um passinho pro lado, ele volta pra dentro do barco dele, mano. Que tá lá embaixo, lá na zona sul, lá embaixo, no meio do mapa. O cara volta pro meio do mapa. E aí, se ele andar pro lado, ó. Ele vai ir lá novamente, ó. Se ele for pro lado... Ele é teletransportado de novo, mano. Mas agora eu não sei se cracha... Não sei o que que acontece. Aí, foi. Ele foi e voltou. Tá vendo? Você viu? Esse portal é raridade, galera. Se esse portal já aconteceu contigo, comenta aqui embaixo. E eu também quero ver outras ideias de barco base. Tá? Então, bate uma print aí do teu barquinho, do teu barco base. Manda pra mim. Que assim que eu tiver pelo menos umas 5 ou 6 opções de barco base. Eu trago aqui pra você também. Mais algumas ideias de barquinho pra você fazer. Se puder filmar, melhor ainda. Beleza? Manda pra mim que eu vou ficar feliz em ver e postar teu barquinho aqui no meu canal. Se você tem qualquer dica pra me mandar, manda lá no Zap ou Discord. Que eu vou ficar feliz em postar aqui no canal e te dar os créditos. Tamo junto. Até a próxima. Fui!